A gente é uma pessoa que eu falo Se afastou, é preciso do mundo O que é a pessoa que eu falo O que é a pessoa que está aí Até mesmo tirando? Eu me lembro Mas tem um marido Mas tem um marido Mas tem um marido Mas tem um marido Dist многие A gente é uma pessoa que está aí Amém. Oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL